Fala rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal com vocês de zoeira, de pegadinha, de tudo que vocês sabem do que eu gravo. Galerinha, hoje eu tenho um vídeo totalmente diferente pra fazer pra vocês. O que que eu vou fazer, mano? Pensa numa coisa perigosa, mano. Galera, vou pedir com muita atenção pra vocês. O que eu vou fazer aqui agora, galera, não façam em casa. Isso é perigoso. Eu tô correndo risco sozinho de fazer isso, mas eu vou tá usando óculos de proteção. Mas mesmo assim, se pegar na minha mão, pegar no meu rosto, pegar alguma parte que não tenha, tipo, a camiseta, uma blusa, uma calça pra cobrir, eu vou acabar me queimando, certo? Mas eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, demorou? O que que eu vou tá fazendo, galera? Eu vou tá fazendo a maior bola de fogo, mano, que eu já vi aqui no YouTube. Até agora eu nunca vi ninguém fazer, mano, uma chuva de fogos com bom brilho, galera. Eu tenho certeza, mas isso aqui é muito perigoso, então não façam assim em casa, tá bom? E se vocês forem fazer, acompanhado com os seus pais, que a responsabilidade é dos seus pais, entendeu? Não é minha responsa, demorou? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou tá fazendo a bola agora aqui, desse bom brilho. Eu vou tá acendendo pra vocês, eu vou fazer um time-lapse, fazer um... Mano, eu vou fazer um vídeo muito louco aqui pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas não façam em casa, demorou? Então é isso aí, deixa eu fazer a bola aqui, até daqui a pouco. Então é isso aí, rapaziada. Eu tô abrindo aqui os bom brilho, certo? Eu vou tá fazendo uma bola enorme, vou tá acendendo, mano. Eu acredito que eu vou colocar cinco pacotes juntos e depois mais cinco. Eu vou fazer duas seções, demorou? Eu acho que já vai ficar bem grande, mano. Aqui mesmo, ó. É um pacote, dois, três, quatro, cinco, ó. Mano, vou fazer tudo isso aqui, galera. Mano, imagina o tanto de fogo que não vai sair nesse negócio. Galera, eu repito mais uma vez. Não faça isso em casa, mano. Nem na rua, nem no mato, nem no lugar. Isso aqui é perigoso, mano. E eu vou tá correndo esse risco por vocês, pra gerar conteúdo pra vocês, demorou? Então é isso aí, vamos abrir o resto e já vou tá fazendo essas bolas aqui. É loucura, isso aqui é coisa de gente retardada, mano. É só eu mesmo. O que você acha, Wellington? É coisa de gente retardada. Isso aqui é coisa de gente retardada, rapaziada. Então eu vou afastar o carro ali pra trás, pra não correr risco de acertar no carro. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Fica com o vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeira coisa, galera, sempre usar álcool de proteção. Isso aqui é... Mano, não pode faltar pra não cair nas vistas, demorou? Vou usar também a minha máscara pra não... Cadê a minha máscara? Achei. Aqui. Vou usar também a minha máscara, galera. Porque não quero que caia na minha cara. Certo? Então é isso aí, galera. Vamos pro... E aí, galera. E aí, galera. Did your world stop spinning? No, my world revolves around you. Did your heart stop when you first saw me? Did your world stop spinning? Does your world revolve around me? Me too, me too, me too, me too. Should I stop when you fall in for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Is your head on? Everybody, we almost dove on my head. Somebody, don't do it as hell, guys. I'm all cold, guys. I'm cold, everything. queimou velho, nossa, queimou pra caramba, você é louco, velho, agora eu entendi gente, porque ele pegou minha blusa, é pra queimar minha gente, ele tá achando que eu sou burro, né? Ah, né? Certinho, agora me deve duas. Então é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo que eu fiz pra vocês, um vídeo totalmente perigoso e diferente, mano, deixa o like aqui, mano, que merece, mano, eu me queimei por vocês, mano, sujou toda a rocha, a gente vai tá limpando aqui agora, tá? E, mano, se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo que mexa com fogo, mano, eu vou tá trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Então é isso aí, mano, se inscreve no canal quem não é inscrito, me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição, segue o meu sobrinho também, fala aí, ué, qual que é o seu Instagram lá? Well MC. Não, fala direito. Underline, well, underline, MC. Tá isso aí, vai tá aqui na descrição também, beleza, galera? Então é isso aí, vou deixar logo esse vídeo por aqui, falou, fui!